É e sempre será nosso porto seguro, nossa fonte de amparo, amor, carinho e sobretudo sabedoria em quem nos espelhamos para seguir em frente, mesmo em meio a qualquer dificuldade. Sabemos, mãe, que nessa vida não estivermos por muito tempo juntos fisicamente por questões de estudo, profissão, nos fizeram morar distantes, mas dentro do possível do que hoje a tecnologia nos permite, a gente está tentando amenizar essa distância. E o Alain e eu só temos a te agradecer e prestar essa homenagem para a senhora. E ao mesmo tempo que pedimos a sua bênção sobre nossas vidas, te abençoamos também com tudo que somos e temos. Pois Deus, através da senhora, nos deu sabedoria, conhecimento e condições de estarmos aqui hoje celebrando este momento. Te amamos muito, mãe. Deus te abençoe e Deus nos abençoe também. Amém. Obrigado, mãe. Deus te abençoe. Te amamos.